A gente está aqui com o Altami Cordeiro, o Márcio faz bastante tempo. Eu já ia falar sobre isso, né, Márcio? Então vai, fala. Vamos falar sobre a Zona Franca. Olha, a gente trouxe ontem aqui esse assunto que é extremamente importante, que foi a prorrogação do decreto do governo federal sobre o incentivo aqui às indústrias da Zona Franca de Manaus, né, sobre o IPI. E a gente traz pra você agora os impactos, né? Primeiro a gente vai começar falando sobre a geração de empregos diretos, que são 106 mil empregos diretos e 500 mil indiretos, indiretos. Agora, Márcio, é importante a gente trazer essa informação e trazer também o Altami aqui, que é economista, pra gente desmistificar essa questão. A gente está vivendo um ano eleitoral e trazer, e aí pode ser que algumas pessoas vejam isso como articulação política, movimentação política, mas é importante a gente trazer o lado econômico pro Estado, que reflexo a economia do Estado tem, né, ou sofre nesse momento. Bom, Márcio e Márcia, é um tema muito importante que afeta a vida de todos nós, tá? Primeiramente, nós temos que defender esse modelo, porque é um modelo que gera 150 bilhões por ano de faturamento, não é um simples modelo, que gera todo esse... 150 milhões por ano de faturamento. Faturamento, em torno de 150 bilhões. É para o Brasil, tá? E outra coisa, Márcio, no período que nós vivemos de pandemia, é soberbo a economia do Amazonas. O polo industrial de Manaus, ele é soberbo, na verdade. Ele tem uma importância muito grande, até mesmo na arrecadação de impostos federais. Quanto de imposto federal ele acumula? Olha, em termos do seguinte, só o polo industrial, o Amazonas, vou botar o Amazonas como um todo, é em torno de 1,2 bilhões por ano. Nós somos 43 a 44% de toda a arrecadação da região norte. Da região norte. Por que é importante a gente falar isso? Porque nós estamos sofrendo ataques do governo federal e o fato dele tirar os incentivos da região norte não significa, em hipótese alguma, que as empresas que hoje geram essa arrecadação vão para a região sul. Vão lá para o sul e sudeste. Não, elas vão sair do país. Então, o ataque à zona franca da cidade... É um tiro no pé. ...do país, é um tiro no pé, porque vai tirar empresas multinacionais que vão dizer não, não adianta mais para mim, para eu conseguir, não adianta mais para mim ficar ali na zona franca, no Brasil, na zona norte, para eu faturar melhor, eu vou sair daqui. Olha aqui o que diz aqui. Diminuição dos benefícios da zona franca pode implicar em que prejuízos ao país? Balança comercial, importação e exportação. A gente vai entrar em déficit em vez de superávit. Ou seja, a gente vai importar mais do que exportar mais. É isso, Altamir? Na verdade, nós temos isso. Nós temos uma política de substituição de importação. Na verdade, é o seguinte, o polo industrial de Manaus precisa dos insumos importados para produzir os produtos que são desenvolvidos dentro de um projeto chamado Plano Produtivo Básico, ou PTB, na verdade. É o PTB. Processo Produtivo Básico. O único lugar do Brasil que tem isso é aqui. Ou seja, nós temos um índice de nacionalização. A gente precisa nacionalizar esses produtos que nós não temos no Brasil e produzimos aqui na zona franca de Manaus. Vou pedir licença rapidinho, Altamir. Eu vou me despedir do programa aqui na TV, mas nós vamos continuar ao vivo para terminar esse assunto no Facebook. Quem quer saber mais sobre esse assunto, continua ligado com a gente no Facebook. É isso aí. Um bom fim de semana para vocês. Até segunda, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Continuamos ligados aqui no Facebook. Obrigada pela audiência no Facebook. Pode continuar, Altamir. Então, veja só. O modelo em si, essa questão massa em relação ao IPI. O IPI não afetou a zona franca em termos, porque nós estamos isentos do IPI. Ok, beleza. Ainda, né? É. Os 25% ainda nos dão, ainda nos dão uma certa vantagem ainda. Pequena. Mas... Diminuiu. Diminuiu. E outra coisa, se for para 33%, já começa a nos prejudicar de alguma forma. Já ouviu até em 35%. Pois é. Então, veja só. Essas quedas, essas mexidas, o que é que provoca no nosso modelo? Insegurança jurídica. Exatamente. Porque as empresas que estão aqui, elas não vão sair de imediato. Nós estamos com a zona franca prorrogada até que ano? 2075? Até 2070. 2070. Nós temos uma zona franca prorrogada até 2070. Mas não adianta ter uma zona franca prorrogada. O lucro lá da zona sul. Eu não consigo entender. Deixa eu explicar mais ou menos o que acontece. O imposto, o IPI, quando teve a redução, o governo fez a redução, na verdade, ele não só mexeu no IPI. Na verdade, também houve a mexida no imposto de importação. Exato. Então, o que é o nosso problema? Nosso problema é a concorrência. Concorrência com os produtos importados. Então, hoje, o produto aqui, nós temos o quê? Uma vantagem, que era tipo assim, um produto de R$ 100,00, para a gente levar até lá o sul do país, com os acrescentos da logística e tudo mais, era tipo assim, R$ 116,00 um produto iria custar. Com o IPI como estava antes, e o importado custava R$ 136,00. Então, olha só, nós tínhamos uma vantagem. Com a redução de 25%, diminuiu um pouco essa diferença, para R$ 120,00 a R$ 126,00. Ainda estamos produzindo com vantagens. Mas, com a crescente redução, com a ameaça de tirar daqui, tirar dali, tirar... Isso gera insegurança. No mínimo, param de investir. Não vão tirar ainda daqui, mas vão parar de investir. Mas não tem perspectiva de novas atrações, de novas... Nós estamos até tendo uma situação até um pouco interessante, por exemplo, a positiva Comparativo, que é a maior produtora de computadores do Brasil, está instalada aqui. Ela também está lá no Paraná. Ela vai expandir a indústria dela aqui. Para você ter uma ideia de como é vantajoso. Nós temos ainda a vantagem comparativa. Mas, quem me garante que ao longo, com essas incertezas, ela possa fazer essa planta, essa expansão? A pergunta que eu tenho também é o seguinte. A gente está falando não só da Zona Franca, dos impactos na Zona Franca, mas do impacto que vai gerar em todo o país, na economia brasileira. A pergunta que eu tenho é... Vocês, vocês que eu digo, os economistas locais, centro das indústrias, federação das indústrias, enxergam o cenário, que é diferente do cenário do Paulo Guedes, lá do ministro. Qual é o cenário que o ministro enxerga, já que vai afetar a economia do país inteiro? Com essa mexida? Esse aspecto a gente chama da política macroeconômica. Eu sou um país, eu tenho 27 federações, mas temos um processo crescente de inflação. A gente sabe que a gente vem trazendo essa inflação, a inflação externa, provocada pela pandemia, pela crise agora da guerra da Ucrânia, da Rússia, Ucrânia. Então, isso tudo se acumula. O país percebe que há um processo de desindustrialização, o crescimento dos preços. Aí ele pensa onde eu vou mexer. O governo teve um faturamento excelente, tá? Diga-se de passagem, o governo federal arrecadou muito no ano de 2021. E aí ele diz, eu posso reduzir aqui. Eu posso abrir mão de receita federal em nome de 26 estados federados. O Amazonas é um único que nós temos um modelo baseado em incentivos fiscais, exatamente no imposto. Quem que não quer redução de imposto, né? Mas, é isso que eu digo. Se vai reduzir a exportação, vai aumentar. As indústrias vão sair do país para um outro... Isso aí é o seguinte. Isso aí é o seguinte. É o que pode realmente acontecer. O governo pensa uma coisa, as empresas vão diminuir, o consumidor vai comprar mais carros, vai comprar mais bens e as empresas vão ser demandadas a produzir. A ideia do governo é essa. Eles pensam dessa maneira? Pensam dessa forma. Que as indústrias não vão sair daqui? Que não vão sair ninguém, que vai ter mais demanda, vai ter mais consumo, porque vai ter redução de carga tributária nos preços. Entendeu? Então, a ideia lógica, perfeito e tal. Só que isso pode redundar em uma outra situação. Ao invés de produzir, eu vou importar. É, eu vou tirar daqui. Eu deixo de produzir. Vocês estão arriscando, então. Uma hora e oito. E outra coisa, essa situação, para a gente é muito delicada, por quê? O Amazonas é pequeno em relação ao termo Brasil. Nossa representação federal, nós só temos o quê? Oito deputados federais e três senadores. Hoje, praticamente, nós não temos, nós temos quatro ou dois deputados federais que são aliados com o governo federal. Nenhum senador, praticamente. Então, nós estamos numa situação de representatividade que gera essa crise. Infelizmente, o governo federal não pode pensar dessa forma, entendeu? Ele tem que dar um tratamento diferenciado. Isonômico. Isonômico não é igual. Isonômico é tratar diferente quem é. Diferente e igual. Igualdade é igual a todo mundo. Isonômico é diferente quem tem. Cada um tem sua característica.